Queridos irmãos e irmãs, estamos vivendo já as alegrias do Natal. O Natal não é uma festa, o Natal não é um dia, o Natal não é um tempo. É um evento, é um evento significativo da história da salvação. O Natal é fazer a memória do nascimento de Jesus, salvador do mundo, prometido ao povo de Israel, como rei, não como os demais reis, mas como aquele que veio para servir, e servir trazendo o amor, trazendo a alegria, a esperança e a paz. Queridos irmãos e irmãs, queremos celebrar o Natal, um verdadeiro Espírito Cristal, e não podemos, na fé, permitir que se tire do Natal o verdadeiro sentido. Não podemos permitir que se sequestre o menino Jesus e o substitua por outras coisas que não são próprias do Reino de Deus. Natal é a presença de Jesus em nossa vida, é a intimidade de Deus, é a alegria de saber que Deus está conosco, o caminho conosco, e com Ele vamos fazer uma vida. Fazer a vida com Deus é viver o Seu mandamento. Amar, evidentemente, amar primeiramente a Deus, que nos ama profundamente. E amar o próximo, creio que quando pensamos no Natal, pensamos em presente, mas o grande presente nós recebemos. Foi exatamente a chegada de Jesus para o nosso reino. Se quisermos dar presente a bem, temos que dar primeiro Jesus, oferecer Jesus, pelo nosso amor, pelo nosso acolhimento, pelo nosso respeito, pela nossa prática da verdade e da justiça. Outros só têm sentido se realmente expressarem a convicção de que naquele próprio presente está o nosso desejo de dizer que nós somos todos filhos de Deus, amados de Deus e que queremos o bem das pessoas. Que o Natal seja realmente um evento em que celebramos o amor, a aliança definitiva de Deus com toda a humanidade. E se celebramos o Natal neste espírito verdadeiramente cristão, seguramente o próximo ano será bem melhor. Será um ano de paz, um ano de alegria, um ano de esperança. Um ano em que vamos nos comprometer mais em trocar, mudar esta realidade de mundo. Cada um colocando-se a serviço dos outros, a serviço do bem. Um abençoado Natal e um feliz ano de Deus para todos.